Música Olá pessoal de casa, sabadão, sabadão pra gente poder falar um pouquinho sobre o dia das mães E hoje falando em mãe a gente lembra de mulher, coisa e tal Mas não só a mulher faz tratamento de pele, limpeza, né não Maria? Fala pra nós aí Os homens também fazem limpeza, ainda mais agora, né? Todo mundo Os maridões tem que ficar bem bonitos Os maridões tem que ficar bonitos Bom, esse procedimento, gente, nós vamos fazer uma limpeza de pele aqui na Jéssica A nossa cobaia, brigadão Jéssica, né? Não pode falar Tudo bem, essa máscara é o que? Fala um pouquinho pra gente dessa máscara Essa máscara é pra amolecer todos os comendões, espinha, cravos, a impureza da pele, né? Certo Aí essa máscara é pra isso Essa máscara ela vai ficar aí até amolecer, fica tudo molinho Uns dois a três minutos Dois ou três minutos Bem, gente, essa máscara, ela já está há mais ou menos uns três, quatro minutos Então agora você já pode retirar pra fazer a extração, né, né Maria? Vamos lá, vamos agora ver como é que é esse procedimento Agora a Maria tá usando Esse negócio é a lupa pra facilitar pra você A lupa, a lupa, ela tem med, né? E ela vê os comendões, os cravos, tudo mesmo Fica mais fácil pra você trabalhar Fica mais fácil da gente trabalhar pra ver de perto, né? Então vamos lá, manda ver, manda ver Esse procedimento agora que a Maria tá fazendo é de extrair os cravinhos, as espinhas A pele fica linda, linda, linda Você de casa tá podendo acompanhar Próximo procedimento Esse negócio da agulhinha aí é o que, Maria? É pra furar os cravos Aqueles cravos brancos que estão por dentro da pele E que o extrator da arte não tira Então esse daqui é pra poder vir a flor da pele Agora, essa máscara Qual a finalidade dessa máscara aí, Maria? Essa máscara é pra clarear a pele, né? Depois que tirou todos os comedões E pra trazer a pele mais jovem Por quê? A pele fica toda branquinha Toda sem furo Agora, pra você que tá aí acompanhando Essa reportagem Preste atenção Vai ser agora aplicado um esfoliante, né Maria? Esse esfoliante é pra deixar a pele mais lisa Esse esfoliante é pra poder A pele dela agora Depois dessa linda limpeza de pele Esse esfoliante É pra trazer a pele toda macia Fica macia Sedosa Sedosa E também fica uma pele muito bonita Com a clareza, né? Com essa máscara O maridão vai adorar A gente tá observando aqui A remoção De todo o material, né? Que foi usado Pra poder fazer a limpeza Em seguida Vem o laser E aí finaliza Pra pele ficar bem bacana, né Maria? Oi Já estamos já na fase final Onde a Maria, ela utiliza um laser E esse laser aí, Maria Fala pra gente Esse laser é pra finalizar a limpeza da pele Por quê? Finaliza Finaliza Porque eu tirei todos os comendões, né? Os cravos, espinha E também esse laser, gente É pra trazer um clareamento E preenchimento de vaso sanguíno Que a mulher não quer Aquelas antorruguinhas, né? E aí vai dando aquele E aí vai dando aquele tchão Tchão Na mulher Aí fica aquela pele Com duas horas do laser Que ela ainda vai ver ainda Como que vai ficar a pele dela Com duas horas ainda Vai ficar uma gatona E agora você acompanha A gente finalizando aqui A pele da Jéssica Sofreu um pouquinho Mas vale a pena, né? Vamos conhecer um pouquinho O que a Jéssica achou? Tá preparada, Maria? Pro final de semana? Tá preparada Pra sair com o marido Pra poder festejar o Dia das Mães Dia das Mães Coisa e tal Tá ali, coisa Agora é a finalização Deixa eu pegar a Jéssica aqui Com a base da Mary Kay Eita, nós Jéssica Fala pra gente Pode abrir o olho agora Não dá pra E aí, Jéssica O que você achou? Foi legal? Foi, foi legal Uma experiência nova Mas eu acho que Vou continuar, hein, Maria? Sofreu um pouquinho? Não, dói um pouquinho Mas nada que não seja Gente, qual mulher Pra ficar bonita, chique Não passa por um sofrimentozinho, né? Então atenção 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 Maravilhosa Atenção ao pessoal de casa Preste atenção A Jéssica Durante o procedimento 4 mil 4 mil Falar com Maria Piana Maria Piana 9 9 9 8 7 8 7 8 4 mil 4 mil Maria Piana Moleza Gente Obrigada Nosso programa Opa Nosso programa de sábado Sábado especial Hoje Limpeza de pele Pra mulherada Ficar linda Linda, linda Música 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 Música